Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, após um período já muito grande, fora da tribuna desta casa, volto, deputado Coronel Levi Pontes, para fazer um registro que considero muito importante e de justiça. Agora, há um jovem vereador de São Luís, deputado Souza Neto, que eu sempre admirei o seu trabalho na tribuna daquela casa por onde passei há longos anos atrás e que vi também ali bons oradores que já se foram pelo tempo, mas que a história registrou a sua passagem ou a passagem daqueles oradores pela Câmara Municipal de São Luís. Mas surgiu um jovem que eu admiro já há algum tempo pela sua luta, pelo seu trabalho, desempenhado naquela casa, com muita lealdade, com muita eficiência, com muita dedicação. Esse jovem é o vereador pelo PDT, Ivaldo Rodrigues. O Ivaldo desempenhou todas as funções naquela Câmara, sobretudo como líder de governo, e foi competente no seu trabalho. Agora o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, chama para desempenhar uma missão na Secretaria de Agricultura da nossa capital. E eis que dentro de uma crise jamais vista em tempos recentes no nosso país, esse jovem secretário se movimenta com maestria, com capacidade, mostrando o seu amor pela cidade, o seu talento, a sua vontade de fazer, e tem feito a diferença dentro do secretariado do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O prefeito determinou em reunião com o secretário que fosse instalado em nossa cidade um evento que desse eco que desse guarida que estendesse a oportunidade para os produtores deputado Souza da agricultura familiar não só em São Luís mas em toda a ilha e assim foi instalada a feirinha da Benedito Leite dando vida ao reviver levando pessoas para aquele centro histórico que aos domingos praticamente não via mais ninguém a não ser as pessoas que iam para a missa na catedral. Hoje a Benedito Leite é ponto de encontro de amigos. A feira tem sido um sucesso deputado Eduardo Braide a feira tem sido um sucesso as pessoas comentam eu estive domingo ali e por ali estavam desembargadores estava a sociedade estavam as lideranças da nossa capital pessoas humildes estavam os produtores tanto na área de hortifo frutigrangeiros como na produção de alimentos industrializados artesanato deputado Otelino a feira me encantou e tem encantado as pessoas que passam por ela a banda do Bom Menino tocando marchinhas recebendo turistas recebendo a cidade dando um clima de festa ao centro histórico eu nunca mais tinha visto tanta gente naquele pedaço de São Luís chamado Reviver nós viemos a esta tribuna fazer esse registro porque é um registro de justiça essa iniciativa essa iniciativa funciona como vitrine para os produtos agrícolas cultivados na ilha de São Luís o espaço que também contempla artesanato artes plásticas gastronomia literatura e apresentações culturais recebe a cada domingo um público maior e eu convido os senhores deputados para nesse próximo domingo na quarta edição daquela feira meu senador Bira do Pindaré quero encontrar vossa excelência ali comprando produtos produzidos pelos nossos agricultores da orla do Cinturão Verde de São Luís nossos sinceros parabéns ao prefeito desta capital Edvaldo Holanda Júnior pela iniciativa e ao nosso querido vereador e secretário dinâmico Henrique Etto competente secretário Ivaldo Rodrigues que Deus possa dar a ele inspiração força e saúde para prosseguir nesse belíssimo trabalho que vem desempenhando à frente da Secretaria de Agricultura e Pesca do município da nossa capital muito obrigado